Olá, Ginhos e Gênias, tudo bem com vocês? Se você está aqui é porque certamente você está adorando a novela Amores Verdadeiros, não é? Então aproveita e se inscreve no nosso canal que aqui todos os dias teremos notícias, spoilers e muito mais sobre a novela. Então se inscreve e ative as notificações para você receber as notícias em primeira mão. Vamos lá? Eugênia Silva No capítulo 7, terça-feira, 16 de fevereiro, Nick diz à mãe que quer ver o guarda-costas para agradecer por ter salvado sua vida. Mas quando Francisco entra no quarto, ela lhe dá uma bofetada. Surpreso e furioso, ele exige uma explicação. Kendra, hipócrita, diz a Nelson que ficou preocupada com o que aconteceu com sua esposa, mas acredita que esses bandidos não se atreverão a tentar novamente. Nelson diz que seu sogro já está usando sua influência para encontrar os responsáveis. José Ângelo reconhece um dos sequestradores. Aníbal diz ao delegado que quer saber quem está por trás do sequestro. Cristina e a filha chegam à mansão para ver José. Liliana quer que o pai volte para casa, mas ele diz que precisa ficar porque tem uma dívida com Vitória. Liliana pede à Vitória que libere seu pai da dívida que tem com ela. Nelson, surpreso, pede explicações. Vitória exige que a filha se desculpe com Francisco. Santino se irrita ao saber que Francisco vai ficar na mansão e que José Ângelo vai embora. Kendra, furiosa, chama Santino de incompetente. Vitória, chorando, diz a José que sua vida está desmoronando. E aí, curtiram mais uma novidade sobre a novela Amores Verdadeiros? Então não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para você ficar por dentro de tudo o que vai acontecer na novela, tá bom? Ative as notificações para você receber tudo em primeira mão. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!